Projeto liderado pelo Instituto Politécnico de Tomar e que acabou por dar lugar a um protocolo que foi celebrado entre o IPT, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o Instituto de Emprego e Formação Profissional e os agrupamentos de escolas que têm por objetivo a criação por todos os intervenientes de uma rede de formação tecnológica e profissional enquanto eixo estratégico fundamental da região. Eugênio de Almeida, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, afirmou que o projeto inclui mais duas fases uma vocacionada para o empreendedorismo e a incubação de ideias e de negócios a concretizar até ao final do ano e outra para a transferência de tecnologia e a inovação, rede tecnológica e de conhecimento até 2015.